Oi gente, aqui no quintal da minha casa, né gente, bem cuidadinho, meu irmão Lepoda, minha irmã Pri varre, né gente, deixa assim sempre tudo bem, digamos assim, rasteladinho, tudo bem bonitinho, a casinha ali que eu não consigo dar conta de arrumar ela, né gente, eu até nem gosto, vou falar a verdade pra vocês, de vir muito aqui nos fundos, porque pra recordar muito minha mãezinha, né gente, principalmente sua escada, que ela ficava ali pensando e tudo mais, então bate uma saudade, né gente, ultimamente eu tô com muita saudade da minha mãe, então não é muito bom gravar aqui não, né gente, falar pra vocês, uma também por conta do calor, né gente, eu sou meio vampira, como eu já falei pra vocês, e ontem também, né gente, já veio minha brusa do Hellfire, por um triz, caiu um pedaço aqui, né gente, da área, e por um triz, não caí em cima dela, e assim, né gente, eu dei até risada ontem, porque eu fiquei com uma preocupação, gente, uma preocupação com o All Star, que eu limpei, e porque tinha caído o celular no chão, ontem também, por um milagre, não aconteceu nada, eu acho que não aconteceu nada, e também, né gente, com a brusa do Hellfire, né gente, eu fiquei assim, vigiando ela, e depois ela ficou um pouco meio amarelada, gente, por conta de maquiagem, por conta de protetor celular, e por conta de perfume, né gente, e um pouco meio amassada também, mas graças a Deus eu consegui usar ela, né gente, agora vai demorar pra eu usar ela de volta, né, mas eu amo Stranger Things, e amo tudo que é referente, e sempre vou cuidar com muito carinho e muito amor, e é isso. Obrigado.